Eu já vivi tudo, já fui boiadeiro, me decomboiada no sertão mineiro Já fui engajado e também liceiro, lá no Amazonas eu fui seringueiro Já fui motorista e também roceiro, dei aviador, fui ser sapateiro Também já empreitei sendo um pedreiro, trabalhei em casa como carpinteiro Dentro de São Paulo eu já fui leiteiro, por não ganhar nada fui ser jornaleiro E de balconista fui ser perdureiro, nas águas do norte já fui jangadeiro Já andei apurado, empreitei de barbeiro, pra não passar mal fui até padeiro Apagando incêndio e eu já fui bombeiro, e de rua em rua já busquei boqueiro Trabalhando sempre eu fui marceneiro, também maquinista e trem de passageiro Cortando as campinas fui até padeiro, cortando as campinas fui até carreiro Mas nada ganhei, entrei de carteiro, já fui pescador, também sorveteiro Numa olaria eu já fui oreiro, e de arvaiado e fui ser charreteiro Passei muita fome, entrei de açougueiro Sempre sem morada e sem paradeiro, fiz até trapaça pra pegar os cruzeiros Provei a mulher, dei ao fazendeiro, brincando na cadeia quase o ano inteiro E quando saí, pensei bem primeiro, agora vou ser um bom brasileiro Desse dia em diante tenho meu dinheiro, pois vivo cantando, sou o violeiro